Fala pessoal, Afonso Vilaçante aqui, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao Salão das Violas. Pra você que quer tirar a música Luzeiro, pra você que está tirando a música Luzeiro e tá tendo dificuldade, que sonha em tirar essa música um dia, que quer colocar essa música no metrônomo, né, pra tirar ela igual gente grande, vamos dizer assim, essa aula é pra você. Eu criei um exercício que se chama Exercício do Pocotó, como vocês viram aí, apesar do nome ser horrível, ele tá funcionando muito bem, eu tenho certeza que vai funcionar pra você, pra você adquirir aí a tablatura grátis desse exercício, vem na descrição do vídeo, deixa seu e-mail que você vai receber lá, se você não receber, verifica no spam, tá? Bastante gente comenta, ou não recebi, aguarde um pouquinho, checa o spam, que vai tá lá, com certeza, o seu exercício do Pocotó, tá? Mas enfim, aqui na aula eu vou explicar ele certinho, vem fazendo a aula junto comigo, do começo até o final, sem pressa, se inscreve, deixa um comentário aí pra mim, deixa seu joinha, e quero deixar também aqui na descrição, aproveitando o ensejo, a tablatura da música Luzeiro pra você adquirir, ela faz parte de uma apostila de músicas instrumentais que eu criei, vai tá pra você, as instruções pra você adquirir essa apostila aqui na descrição do vídeo, beleza? Então, bora lá. Muito bem, a música Luzeiro é um galope, eu já vi alguns violeiros do Nordeste, principalmente chamando esse ritmo, né, esse exercício de galope, porque ele realmente imita o som do galope de um cavalo, Pocotó, 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 Pocotó. E o Almer Satter também revelou que ele tava tirando a música O Mineiro e o Italiano, né, do Tião Carreiro, aí ele começou a ter essa ideia, e ele começou a fazer essa música pensando num cavalo de nome Luzeiro, que ele já disse isso aí em entrevistas, eu acho que todos vocês aí já conhecem essa história, e quem não conhece fica sabendo, é a imitação de um cavalo, tá? Então, quando a gente escuta essa música, a gente consegue escutar o galope do cavalo, né, Pocotó, 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 Pocotó. Você consegue escutar o Pocotó, Tacotá, 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 o cavalo cavalgando ali a todo vapor, ok? Então, vamos lá. Exercício preparatório. Essa música Luzeiro Você tem que entender que ela tem A melodia e os pedais Melodia, né? Seria isso Melodia, né? E os pedais Que é o quinto par e o segundo Aí quando você intercala Melodia, pedal, melodia, pedal Você tem, ó, melodia, pedal Melodia, pedal Pedais, né? São dois pedais Melodia, pedais, melodia, pedais Melodia, pedais, melodia, pedais Deu pra entender? Você coloca os pedais Entre as notas da melodia Então tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Entre as notas, o pedal Tá certo? Então o que a gente vai fazer No exercício um do Pocotó E já vamos colocar ele no metrônomo também A gente vai fazer o seguinte Pega seu indicador Coloca ele na casa sete aqui Escolhi essa casa aleatoriamente, tá? Casa sete aqui do quarto par E vamos imaginar que isso aqui é a melodia, tá? Ó Toca aí, ó Pega a viola e faz essa aula junto comigo Sem distração Que o negócio aqui é sério Matemática Em aula de matemática Vai começar fácil E vai complicar Não pule etapas, tá? Isso é a sua melodia Agora O pedal Os pedais Quinto par Toca aí E o segundo Tá? Ixi, o viola tá desafinando aqui O ar-condicionado Mas vamos que vamos Senão vou perder o fluxo Tá? Agora a gente vai fazer Melodia Desculpa Vamos fazer assim, ó Pedal, pedal, melodia Pedal, pedal, melodia Pedal, pedal, melodia Quinto par Segundo par Melodia No quarto Tá? Tá? Até que tá fácil, né? Agora você vai dar uma de doido Junto comigo aqui A gente vai começar a falar o Pocotó Não tenha vergonha Deixa a sua família te avacalhar Porque depois que você tocar a música Luzeiro Você vai impressionar todo mundo Tá certo? Deixa eles acharem que você é doido Porque se é mesmo Você inventou de aprender a tocar viola caipira É coisa de doido mesmo Tá certo? Pocotó 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 Mais lento Pra quem tiver dificuldade Pocotó 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 E Pocotó Tá? Entendeu esse exercício? Muito simples A gente vai fazer Pocotó 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 Compreendeu isso? A música Luzeiro tá ganha pra você Ok? Agora Vamos pro metrônomo Como que você coloca a música Luzeiro no metrônomo Eu vou abrir o metrônomo Numa velocidade bem baixa E depois a gente vai até a velocidade da música Que como eu disse 140 145 RPM, né? Então, ó Metrônomo tá rolando Aliás, deixa eu aproveitar Afonso, qual que é o melhor metrônomo? Onde que eu baixo? No celular eu uso O Soundbrenner É... Mas você pode usar qualquer um Pode usar do Cifra Club Mas pra falar a verdade Eu uso do YouTube Né? Eu uso no computador Eu uso... Eu chego no YouTube e eu digito Metrônomo 60 Tá? E aqui, ó Metrônomo 60 4x4 Vou colocar uma fotinha aqui no vídeo Pra vocês verem O jeitinho, tá? Metrônomo 60 4x4 Eu gosto de trabalhar com o YouTube Porque o vídeo já tem... É um vídeo, né? Ele já tem 10 minutos E aí você faz... Você solta lá e vai tocando A hora que o vídeo acaba Você sabe que você estudou 10 minutos Eu gosto de fazer... Sempre fiz dessa forma Até antes de tocar a viola Então, ó Pocotó 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 O Tó bate junto com o metrônomo Esse é o pulo do gato Pra você conseguir colocar A música Luzeiro No metrônomo, ó Tó Pocotó 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 Vamos começar a complicar Vamos fazer o seguinte agora Vamos começar a mover a mão esquerda Vamos fazer quatro Pocotós, porque na Luzeiro você não vai ficar parado no mesmo lugar. A gente vai ficar trocando o Tó do Pocotó toda hora, né? Então vamos começar aqui na casa 7 e vamos descendo a escala, né? 7, 5, 4, 2 e o quarto par solto. Escalinha de Mi maior, né? Quatro Pocotós pra cada. Pocotó, 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 Pocotó. Casa 4, Pocotó, 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 Pocotó. 2, Pocotó, 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 Pocotó. Quarto par solto. Pocotó, 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 Pocotó. Casa 4, Pocotó, 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 Pocotó. 5, Pocotó, 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 Pocotó e 7. Vamos subir? Vamos comigo. 9. 11 12 Vamos até a 14 Deu pra entender? O exercício? Vamos começar a acelerar Se você tá difícil, né? Isso aqui já pra você Você ainda é muito iniciante Você quer tirar a música Luzeiro um dia Mas você já quer adiantando o serviço 60 BPM Faz isso aqui, ó, um pouquinho por dia 5 minutinhos, 10 minutinhos por dia Nunca fica 3, 4 horas em cima de um mesmo exercício do metrônomo Porque é bobagem, né? Mas tá fácil? Vamos aumentar um pouquinho, ó Vamos colocar nos 70 Sempre assim, ó Primeiro você mentaliza, sempre Isso é coisa que eu aprendi com gente que toca violão clássico A cabeça tem que tá sempre Antecipando, assim, ó Imaginando o que você vai tocar logo na sequência Igual uma pessoa que pensa antes de falar Sabe? Não é bom a pessoa que pensa antes de falar? A gente também tem que pensar antes de tocar, ó Pocotó 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 1, 2, 3, 4 Vamos subir, ó Casa 9 11 12 14 Tá? Até o 120 tá bom Não precisa passar disso não Mas eu vou fazer uma vez aqui na velocidade original da música Só por fazer mesmo Mas não precisa chegar até a velocidade da música Se você consegue fazer esse exercício em 120 Pô Vai pra música, né? Mas Eu quero que vocês percam o menos possível de tempo com o exercício Ó Pocotó 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 E aí, a música Luzeiro é basicamente isso, tá? Beleza? Esse, então, é o exercício do Pocotó Lembrando, então, que eu vou deixar aqui pra vocês na descrição um PDF grátis com esse exercício Vou deixar o link pra você adquirir a tablatura de Luzeiro E não se esquece de se inscrever, de comentar aqui qualquer coisa Se você gostou dessa aula, se você se divertiu, se ela serviu pra você Se ela te ajudou, fez o exercício, gostou, volta aqui no vídeo, comenta Pro algoritmo mostrar também pra mais gente que pode querer se desenvolver na viola E aqui a gente tem conteúdo de qualidade gratuito pra todo mundo Fechou? Um abraço do Afonso Vilaçante e vem pro Salão das Violas Até mais